E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeozão aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito importante, eu acabei pesquisando bastante coisa aqui Pra falar pra vocês, pra fazer esse vídeo, mano, decidi ficar bastante tempo pesquisando, pesquisei E descobri muitas coisas interessantes que eu quero comentar com vocês aqui sobre o CSGO Mobile, beleza rapaziada? Pra quem não sabe, eu trouxe muitas vídeos aqui no canal já sobre o CSGO Mobile Sempre falando o que que tá acontecendo na plataforma, quando vai ser lançado, se vai ser desenvolvido um pela Valve e etc E é esse fato que eu quero entrar com vocês, então acompanha esse vídeo até o final, tá galera? Eu tô tentando fazer um sorteio, todos os vídeos que batem a meta de 100 a 200 likes, beleza galera? Se bater 200 likes, eu vou fazer um sorteio de umas 15 do CSGO normal, beleza galera? Então comenta aí, hashtag 100 likes e hashtag DNX21K Comenta qualquer coisa assim interessante com alguma dessas hashtags e você já vai tá participando bem tranquilo, beleza galera? A gente tá quase batendo 21 inscritos, então eu tenho que agradecer, muito obrigado pelo apoio de vocês E vamos lá entrar no fato do CSGO Galera, CSGO, vamos lá O CSGO é um jogo muito bom, né rapaziada? Um jogo muito bem feito, que teve várias skins, etc Mas só que é um jogo que é um jogo pesado, é um jogo complicado às vezes Porque muita gente não tem condição de comprar um PC bom pra jogar o CSGO Porque um PC bom hoje, antigamente era um pouco mais barato Antigamente o que eu falo é pouco tempo, né? Mas era um pouco mais barato, coisa de 3 mil, 4 mil Você conseguia comprar um PC top do top e conseguiria jogar um CSGO bem agradável Hoje pra você jogar um CSGO bem agradável, você precisa gastar uma média de 5 mil a 6 mil Então tipo, é poucas pessoas que tem a condição de comprar Eu sei como que é difícil Porque o Brasil, infelizmente, é muito complicado esse setor, né? E etc E acaba o que que acontece, galera? Acaba o pessoal optando por comprar um celular Porque serve pra tudo um pouco, né? Celular serve pra ligar, serve pra gravar vídeo, serve pra tirar foto Serve pra tudo, serve pra jogar Então tipo assim, acaba que o pessoal opta às vezes em comprar um celular, etc E o que que acontece, galera? Justamente por isso, lançaram o CSGO CSGO Mobile, o CSGO Aqui é o Contra-Ataque Contra-Ataque é um jogão, né galera? Contra-Ataque é um jogo que vem crescendo cada vez mais Cada vez e cada vez muito mais Porque é um jogo, galera, que é o seguinte É um jogo top, véi É top pra mobile E tipo assim, ele é um CSGO Que tipo assim, não é meio que uma cópia, sabe galera? Eu não sei se esse jogo pode tomar copyright Pode ter... se acabar Porque o que que acontece? Querendo ou não, eles estão pegando alguns mapas do CSGO normal Tipo, esse mapa aqui, que vocês devem estar vendo aí Eu esqueci Não sei se é Abzus Não sei, é algum negócio de pirâmide lá Eu sei que isso aí tem dentro do CSGO normal, beleza? Então tipo assim Eu não sei se essa cópia Pode ser que dá algum problema pra eles no futuro, sabe? Mas assim, né galera? Até então não tá dando Então ele está bem jogando de boa Tá fazendo bastante coisa Foi que nem o caso do Contra-Ataque lá, né galera? O Contra-Ataque lá Mobile Que deu BO lá Junto com a Seven Bulls lá Que criou o Contra-Ataque Falando que era parceria da Valve, etc E acabou que não era, né galera? Não era a parceria da Valve Coisa nenhuma Era coisa deles mesmo lá Tá criando E acabou dando um problemão, né galera? E é o seguinte, velho Eu vou falar pra vocês algumas coisas aqui Que eu acho bem interessante vocês escutarem Sobre o futuro do CSGO Mobile Como que ele vai ser feito Será que ele vai vir pra nós mesmo? Será que vai acontecer dele chegar? Será que ele vai... Danny, mano Vai chegar aqui no... Realmente desenvolvido pela Valve O negócio tudo bem feito Galera Eu vou ser sincero pra vocês Eu quero que vocês não fiquem bravos comigo A Valve Ela não tá tão preocupada com o CSGO Mobile Justamente por alguns motivos O primeiro motivo que eu quero comentar com vocês É justamente o motivo que ela já ganha bastante Com o CSGO normal, tá galera? E tipo assim Meio que eu acredito que Ela não vai conseguir ganhar tanto dinheiro com o celular E vai tá gastando muito, né? Ela vai gastar muito E não vai ter tanto retorno, né? A não ser que eles colocam as skins Porque as skins do CSGO, galera É muito caro Tipo, uma faca, por exemplo A mais barata A mais barata é uns 250, 300 reais E a mais baratinha Às vezes ninguém quer uma baratinha, né galera? E eu acho que eles não vão conseguir Fazer isso no celular, né galera? E eles não conseguindo fazer isso no celular Como é que fica? Fica complicado manter um jogo Que eles não vão ganhar tanto lucro igual o CSGO, né? Apesar que o CSGO normal Eles estão complicando bastante Algumas atualizações Ficam em falta Algumas skins Algumas coisas assim Que deveriam estar sendo Aplicadas no CSGO Não estar sendo aplicada Da forma correta Que deveria ter sido feito, né? Uma coisa que eu quero comentar com vocês Que eu acredito Pelo desenvolvimento da Valve É que a Valve pode sim Fazer uma parceria Uma parceria O que é uma parceria dele? Uma parceria entre empresas Porque o que acontece, galera? Eu vou falar com vocês aí Do contra-ataque Contra-ataque Galera, eles estão muito A frente De qualquer Outro game Que esteja Parecido com o Counter Strike CSGO, galera O CSGO Mobile É resumido pelo contra-ataque O contra-ataque É um jogo muito bem feito Muito produzido Já tem Butterfly Já tem M9 Já tem Luva Já tem Faca Já tem Skins de CSGO Um bagulho bem caprichado Diria eu Sabe, galera? Então eu não sei Eu acredito eu Que a Valve vai pegar E vai fazer isso, entendeu? A Valve vai pegar o CSGO E vai lançar, galera Vai lançar, tipo assim Uma parceria Com alguma dessas empresas E eu acredito também Que vai ser Essa empresa Que vai ser o contra-ataque A empresa do contra-ataque O que vocês acham, galera? Vocês acham que a parceria Vai vingar? Vocês acham que a parceria Vai ser ruim? Eu acredito que vai vingar bastante Porque justamente por isso, galera Eles precisam de uma parceria Eu não acredito Que a Valve vai pegar E vai pegar do bolso dela Do lance dela E vai começar a produzir Um contra-strike mobile Sabe, galera? Porque, mano Já tem tantos contra-strike Na Play Store Na internet em si Que elas vão optar Talvez lançar, sim Será que... Mano, vocês acham que tem alguma chance? Eu quero saber Dos seus comentários aí Abaixo aí Do vídeo Vocês acham que tem alguma chance Da Valve pegar? A Valve vir e falar assim Peguei E vou lançar um contra-strike Pra vocês do zero Vocês acham que tem alguma chance? Comenta aí pra mim saber Que é muito importante A gente saber A opinião dos outros, né? Muitas pessoas vão comentar aí E vocês comentem em cima também Beleza? Então, galera É o seguinte, mano Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma forma Mostrando pra vocês Alguma Abrindo a mente de vocês Também, né, galera? Porque tem muita gente Que, nossa, Guilherme Daqui a pouco a Valve Vai lançar o contra-strike E etc E acaba que nunca Acontece isso, né, rapaziada? Então, eu já venho Esse vídeo aqui Pra abrir a mente de vocês Pra falarem com vocês Da forma que eu acredito Que vai ser, entendeu, galera? Se tiver que Alguma administração Da Valve em si Vai ser assim, entendeu? Eu acredito que a Valve Vai pegar Vai lançar Um game Junto com uma outra empresa Que já tá produzido, entendeu, galera? Ou coisa do tipo Vai tentar fazer algumas melhorias Claro, né? A melhoria É de fato Que vai acontecer O fato Que vai ter alguma melhoria Que a Valve É uma empresa forte, né, galera? E essas empresas Assim Querendo ou não É forte Mas assim Poderia ser muito mais forte Ainda, né, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo hoje Caso vocês gostaram Não se esqueçam de sair do vídeo Sem deixar o like Sem se inscrever no canal, tá? Porque é muito importante Pra vocês acompanhar Os próximos vídeos aqui Do canal DMXSGO, tá? Um grande abraço pra vocês Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí